Essa é pro Burilo Azevedo, né? Moleque tá pica, porra É o Can daoluta Lunirão Azevedo? Moleque tá pista no YouTube, porra Vai! Trepando 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 pão sua puta Trepando 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 pão sua puta Trepando pão sua puta Trepando pão sua puta Vai, toma! Vai, toma! Vai, toma, tá gostosa, vai, toma, vai, toma, tá gostosa Atenção que já vê aqui, agora vai, vai, toma, vai, toma, tá gostosa Vai, toma, vai, toma, tá gostosa Tão vem trepando, bebê, tão vem trepando, bebê Tão vem trepando, bebê, tão vem trepando, bebê Os caras da galuta tá doido pra ir pra você Os caras da galuta tá doido pra ir pra você Trepando, 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 trepando com sua puta Trepando, 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 trepa, trepando com sua puta Trepando com sua puta Só trepa trepando pra sua puta Vai toma, vai toma, tá gostosa Então vem trepando baby, então vem trepando baby Os caras da galuta tá doido pra impurar em você